Música Pagores, pontas de água, brilhando o treino de São João O babado, chates e chichado, segurado com o meu coração Bomba da guerra, magia, ninguém passava, ninguém confia Nas deixeiras da alegria, brilhando o dia é o amor Nas deixeiras da alegria, brilhando o dia é o amor Pagores, pontas de água, brilhando o treino de São João O babado, chates e chichado, segurado com o meu coração Bomba da guerra, magia, ninguém passava, ninguém confia Nas deixeiras da alegria, brilhando o dia é o amor Nas deixeiras da alegria, brilhando o dia é o amor Nas deixeiras da alegria, brilhando o tempo De crear urban, brilhando o treino de São João Nas deixeiras da alegria, brilhando o tempo Sempre a primeira Sempre a primeira E ardia aquela fogueira Que me esquentava a vida inteira Até a noite Sempre a primeira festa do interior